quebraram o portão de uma casa de uma cliente que, segundo eles, segundo está rolando o assunto, teria humilhado um deles. Eu fui conferir essa história e agora você assiste na tela do Cidade. Toda a confusão que acabou desembocando nestas imagens de fúria e vandalismo começou na segunda-feira, logo numa rua que deveria ser da Paz. Nós estamos na Rua da Paz, aqui na Cidade Livre, em Aparecida de Goiânia, na CL Aparecida. Na segunda-feira, um casal que mora nesta casa, que inclusive agora, os vândalos inclusive picharam o muro deles aqui, na segunda-feira, de acordo com eles, eles teriam pedido um lanche, numa lanchonete até aqui próxima. Eles utilizaram o aplicativo dos mais famosos para pedir comida. Só que na versão, existem dois tipos de versões. Existe a versão do aplicativo, onde o entregador é vinculado a ele, e nessa versão você consegue acompanhar lá o entregador, onde ele está, por onde ele está vindo. E existe a versão dentro do próprio aplicativo, em que a empresa, a lanchonete, o restaurante, é responsável pela entrega. Nesta versão, o aplicativo é meio que uma ponte ali e você não consegue acompanhar o entregador. De acordo com as vítimas do ato de vandalismo, o lanche demorou ali por volta de duas horas, numa lanchonete aqui próxima. Pediram ali por volta de oito da noite, para lá de dez, o entregador chegou aqui na porta com o lanche. Tudo isso segundo as vítimas, segundo eles. E aí, iniciou-se aqui um bate-boca, porque segundo eles, eles já tinham cancelado o pedido. Conseguiu o contato da lanchonete e falou, ó, não queremos mais, muita demora. O entregador insistia para que eles ficassem com o lanche. Nisso, iniciou-se um bate-boca. Depois, uma troca de xingamentos. Só não foram as vias de fato. Nisso, o entregador vai embora com o lanche e o pessoal da casa fecha o portão, passa para dentro. Isso na noite de segunda-feira. De acordo com uma das vítimas, na terça-feira, ontem, na parte da tarde, iniciaram-se ameaças. Alguém conseguiu o contato de WhatsApp deles, muito provavelmente dentro da plataforma, porque eles pediram o lanche por ali e começaram a proferir ameaças. Até aí, eles ficaram com medo, mas não acharam que o pessoal ia tão longe. Pensaram que ia jogar bombinha aqui, alguma coisa assim. E aí, eles decidiram sair de casa, porque eles têm dois cães aqui. A gente sabe que com bombinhas, os cães ficam atiçados. Foram dormir na casa de parentes. De terça para quarta-feira, nesta madrugada, por volta de meia-noite, o pessoal chegou com as motos. O buzinaço começou, bombinhas, foguetes. Na casa ali do lado, tem uma grávida gestante de oito meses. Está no oitavo mês de gravidez. Imagina só a loucura que as pessoas, os vizinhos, ficaram aqui. E aí, não satisfeitos, ao perceber que não tinha ninguém em casa, olha aqui, os pedaços aqui de, sei lá, da lanterna, da moto, tem para todo lado. O pessoal veio com a moto aqui, olha, pá, pá, até derrubar o portão. Estava instalada a confusão e o vandalismo, que ficaram registrados nestas imagens. Minha noite, em ponto, eles começaram a buzinação, aí começaram a acelerar. Aí, acho que eles viram que não apareceu ninguém, realmente. Aí, eles começaram a bater no portão, tacaram a moto no portão, chegou a quebrar uma seta da moto que estava aqui no chão. E começaram a derrubar o portão, como se fosse, não soubessem conversar, né? Isso é vandalismo. A gente não fez nada, ele não sabe nenhum lado da pessoa. O entregador está inventando que a gente ameaçou ele de morte. Isso aí não dá, né, pessoal? Não dá, não dá mesmo. Inclusive, eu postei na minha rede social, se alguém quisesse falar em nome do pessoal aí, se é que há justificativa, deixei o espaço em aberto. Mas isso aí não dá. Inclusive, na casa vizinha ali, tem uma moça grávida de oito meses. Eu fui lá, conheci essa moça. Você imagina só, meia noite, a menina grávida de oito meses ali, tá pra ganhar o bebê e aí começa um negócio desse aí. Aí não dá, pessoal. Não dá mesmo. Perde-se a razão total. Ah, aconteceu, o cara me humilhou, o cara cometeu uma injúria racial. Beleza! Boletim de ocorrência, ferro nele, se ele tiver feito isso. Vocês não têm um celular pra gravar essa pré-separada toda? Grava ali na hora que o cara falou alguma coisa, ferro nele. Leva na delegacia, o cara vai responder por injúria racial, vai responder por um monte de coisa. Agora fazer isso aí, meu irmão, que loucura é essa? Você imagina se do lado de dentro ali, tem crianças dentro da casa, por exemplo, ou aí a pessoa tá armada, ela tem a posse de uma arma de fogo dentro da casa dela, o que é lícito ter uma posse de arma de fogo aí, muitas pessoas têm, numa invasão dessa aí, porque isso aí é invasão, o cara reage lá de dentro da legítima defesa. O cara simplesmente tá se protegendo de um ataque dentro da própria casa. Não dá, gente. Põe a mão na consciência. E outra, teve tempo pra pensar, porque o problema todo que aconteceu de troca de xingamentos, que a pessoa lá mesmo, a menina assumiu pra mim que teve troca de xingamentos, partiu dele, xingou e tudo e tal, só que aí teve lá na segunda-feira à noite. O pessoal teve tempo pra pensar, planejar e fazer isso aí. Não dá, pessoal. Não dá. Eu sou defensor dos entregadores, seja por moto, seja carro, pessoal da Uber, os motoristas por aplicativo, mas isso aí não dá, gente. Isso é loucura. Não dá. Vamos pôr a mão na consciência antes que aconteça uma tragédia. Tá dando todos os recados. Vamos pôr a mão na consciência, pelo amor de Deus.